Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao Jornal do Rio desta terça-feira, 15 de outubro. Você acompanha agora tudo que foi destaque aqui no nosso estado hoje. Segurança reforçada na Câmara de Vereadores aqui do Rio, na votação da regulamentação do Serviço de Transportes por Aplicativo. Pela segunda vez o projeto foi adiado. Falamos também das investigações sobre a morte de uma ciclista atropelada no início do mês. A polícia conseguiu identificar o motorista do ônibus que foi embora sem prestar socorro. E o mistério acabou. A caixa do Masterchef se abre hoje com a estreia do programa que volta às terças da Band. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio que volta em 30 segundos. E é claro, eu estou te esperando. A gente abre o Jornal do Rio falando da votação. Ou melhor dizendo, da não votação mais uma vez na Câmara dos Vereadores do projeto que limita o transporte por aplicativa. Do lado de fora, para evitar confrontos, a segurança foi reforçada. E é por isso que eu chamo agora a Roberta Scherer, que acompanha tudo de perto e traz as informações. Boa noite, Roberta. Adiado mais uma vez, né? Oi, boa noite, Adiado. Sim, a sessão acabou por volta de 6 horas da tarde e não houve conclusão nenhuma. Teve muita discussão, mas a votação não aconteceu. O que ficou decidido é que amanhã representantes dos taxistas e representantes de motoristas de aplicativos vão vir aqui até o plenário para conversar com os vereadores sobre o assunto. Mas uma data mesmo para uma nova votação não foi definida. Eu acompanhei aqui durante a tarde toda a movimentação do lado de fora e do lado de dentro da Câmara. E o que a gente percebeu é que tinha realmente muito reforço da segurança. O batalhão de choque da Polícia Militar fez o isolamento de várias áreas aqui próximas à Câmara. Tinham cerca de 300 taxistas e de 150 motoristas de Uber, cada grupo de um lado da Câmara. Eles não entraram em confronto nem entre si, nem com a polícia. Mas definição mesmo até agora, nada. Obrigada, Roberta, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa votação, que é muito importante. E a gente muda de assunto para falar de investigação da polícia. Porque foi identificado o motorista que atropelou uma ciclista na Tijuca e não prestou socorro. Isso aconteceu no início do mês. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas morreu, gente, poucas horas após o acidente. Imagens de uma câmera de outro ônibus mostram o acidente. O veículo passa pela ciclista de vestido branco, que pedala pelo lado direito da via. Em seguida, ela passa o veículo quando ele para no ponto. Quando o motorista arranca, acontece o atropelamento. É possível ver a roda traseira passando sobre a fotógrafa Valda Nogueira. O ônibus vai embora, enquanto a vítima caída no asfalto acena pedindo socorro. O acidente aconteceu na noite de 3 de outubro, na Tijuca, zona norte do Rio. Valda passou por cirurgia, mas não resistiu. Com as imagens, a polícia identificou o motorista que foi intimado e é esperado para prestar depoimento. Nessa terça, os investigadores fizeram uma perícia no ônibus. O laudo deve ficar pronto em até um mês. A polícia analisa as imagens para saber se o ônibus esbarrou na vítima ou se ela se desequilibrou e caiu. E também se o motorista percebeu ou não o que havia acontecido antes de seguir. Em nota, a empresa responsável pela frota afirmou que os motoristas são instruídos a respeitar as normas de trânsito e ajudar as vítimas em caso de acidente e que está colaborando com a investigação. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, apenas em 2018, mais de 11 mil pessoas foram internadas por envolvimento em acidentes com bicicleta no país. No estado do Rio de Janeiro, 31 morreram nos sete primeiros meses deste ano enquanto pedalavam. Média de um caso por semana. Para o representante do Conselho de Segurança dos Ciclistas, falta fiscalização e cidadania. O maior, em vez de proteger o menor na sequência natural, desde o maior caminhão até o pedestre caminhando ao atravessar uma rua, nós temos o inverso, cada vez mais o egoísmo pressupondo uma necessidade de antecipar o direito do outro de privilégio de passagem. E a gente continua falando de violência, sai da violência no trânsito para a violência contra a mulher. Desta vez, isso tudo aconteceu em campos no Norte Fluminense. Você acompanha agora imagens aqui. Um sargento da polícia militar espancou a esposa na frente de uma das filhas, que aparece aí nas imagens de apenas sete anos de idade. O caso aconteceu no último sábado. Ontem, William França Viana se apresentou no batalhão da região com um atestado psiquiátrico. Ele teve arma recolhida. Um procedimento foi instaurado para apurar essa agressão. Você vê que eles começam a brigar e ele vai colocando, jogando ela contra um vidro. Uma cena muito lamentável. A vítima já recebeu alta do hospital. Uma medida protetiva foi solicitada para ela, contra ele, é claro. E a seguir, perguntas ainda sem respostas na investigação sobre a tentativa de assassinato de Xana Garcia. O depoimento dela voltou a ser adiado. E um acidente envolvendo cinco carros deixou os dois sentidos do túnel Marcelo Alencar fechado por cerca de 20 minutos hoje, pouco antes das 8 horas da manhã, causando um caos no trânsito. Um dos veículos chegou a capotar dentro da via que liga a zona portuária ao aterro do Flamengo. A batida aconteceu no sentido aterro. Segundo informações do corpo de bombeiros, uma vítima foi atendida no local e liberada logo em seguida. E olha só, a Polícia Civil realizou hoje uma operação chamada Disque Gás, que apura crimes contra as ordens tributária e econômica, além de lavagem de dinheiro. O chefe da quadrilha foi preso. Fábio Pinto dos Santos, o Fabinho São João, foi preso numa casa em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Ele estava acompanhado de uma mulher e não resistiu à prisão. Segundo a polícia, o criminoso é um dos chefes do tráfico de drogas do Morro São João, no Engenho Novo, e de Manguinhos, em Bom Sucesso, zona norte do Rio. Contra Fábio, havia três mandados de prisão pelos crimes de homicídio e associação ao tráfico. Ao todo, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão na casa de pessoas ligadas a Fabinho São João. As investigações, que começaram há cinco meses, identificaram pelo menos cinco empresas, em nomes de parentes de Fabinho São João, que eram usadas para lavar dinheiro. Em apenas uma delas, no período de um ano e meio, o grupo movimentou mais de um milhão de reais. E essas empresas estavam sendo utilizadas por lavar dinheiro e também sendo investigadas por crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, crime contra a ordem econômica, venda irregular de gás GLP. Então, isso tudo está sendo verificado nesse inquérito policial. Na operação, a polícia prendeu nove carros, uma moto, dinheiro, joias, relógios, máquinas de cartão de crédito, notebooks, celulares e uma arma. Um depósito de gás no Engenho Novo também foi estourado. O depósito de gás era a principal fonte de renda dessa quadrilha, dessa organização criminosa que lavava dinheiro. Existe ainda um outro depósito de gelo, que também era utilizado, e uma empresa também de telecomunicações, uma empresa de internet, desculpe. O Supremo Tribunal Federal derrubou um habeas corpus concedido em agosto, que revogava, gente, a prisão do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Malucco, que você vê agora nas imagens. O criminoso está no presídio de Catanduvas, no Paraná. Entre os crimes cometidos por Elias Malucco está o assassinato do jornalista Tim Lopes, que aconteceu no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, em 2002. Ele soma, gente, mais de 59 anos e nove meses de condenação. E a gente fala agora sobre a investigação do caso Chana Garcia. A Polícia Civil aguarda a Chana, filha do bicheiro Maninho, na Delegacia de Homicídios, para prestar depoimento sobre o atentado que ela sofreu na última semana. Só que hoje ela pediu o adiamento desse depoimento. O depoimento de Chana Garcia estava marcado para as 11 da manhã na Delegacia de Homicídios da capital, que fica na Barra da Tijuca. Mas, segundo a Polícia Civil, neste horário, ela ligou e pediu o adiamento. Alegou motivos pessoais. Um novo depoimento foi marcado para amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Segundo a Polícia Civil, na quinta-feira, no mesmo horário, será ouvido o ex-cunhado da empresária, Bernardo Belo, que foi apontado por Chana em entrevistas como responsável pelo ataque contra ela na semana passada. Na terça-feira passada, Chana Garcia foi atingida ao sair do carro no estacionamento de um shopping no recreio. O crime foi gravado por câmeras do circuito interno. Em entrevista ao Jornal Extra, a empresária contou que a arma falhou no primeiro tiro. Mas o criminoso efetuou mais disparos. Dois deles atingiram Chana, que ainda conseguiu correr para o carro, que é blindado, onde se protegeu. O autor dos disparos estava em um veículo branco e conseguiu fugir. A polícia já sabe que o carro foi clonado. Segundo Chana, o ex-cunhado, Bernardo Belo, controla um patrimônio de cerca de 25 milhões de reais deixado pelo pai dela, o bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o maninho, morto em 2004. O ex-cunhado teria ficado irritado com questionamentos sobre a administração dos negócios. De acordo com o Jornal Extra, Chana Garcia procurou na segunda-feira o Ministério Público para falar sobre o atentado que sofreu. A empresária já tinha afirmado em entrevista que não queria ser ouvida na Delegacia de Homicídios da capital porque haveria um monte de gente vendida na especializada. A Polícia Civil não comenta a acusação. Procurado, o Ministério Público também não se manifestou. Um militar da Marinha e um funcionário dos Correios são integrantes de uma quadrilha especializada em desviar cartões de crédito. Eles foram presos hoje pela Polícia Federal aqui no Rio. Um deles foi preso em flagrante quando recebia cerca de 300 cartões de crédito desviados nessas fotos que você vê agora em um shopping da Zona Norte da cidade. Já o funcionário dos Correios, gente, ele atuava no setor de cartas e desviava essas correspondências que dentro tinham os cartões de crédito. Eles eram repassados para outros integrantes que realizavam fraudes e compras pela internet. E olha só, concessionárias que administram os cemitérios municipais aqui do Rio estão modernizando os espaços. Até o final do ano, cerca de 14 mil gavetas serão entregues e até 2022 todas as covas rasas darão lugar a jazigos verticalizados. As estruturas chamam atenção pelo tamanho. São oito andares e 10 mil novas gavetas no cemitério de Inhauma, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura, isso significa uma maior quantidade de vagas ofertadas e o adeus àquela angustiante espera para o sepultamento. As obras custaram cerca de 6 milhões de reais. Todo esse complexo deve ser finalizado até o final deste ano. Para 2020, a novidade é a inauguração do primeiro complexo crematorial em um cemitério público na Zona Norte do Rio de Janeiro. É um projeto que vai contemplar todas as atividades, desde a cremação, como capelas mortuárias, o tanatopraxia, que é onde se prepara o corpo com toda a dignidade, onde a gente vai ter também lanchonete, sala de estar, sala de enfermagem, estacionamentos familiares. Em 2022, todas essas covas rasas vão dar lugar aos jazigos verticalizados. E vai ser assim nos 13 cemitérios públicos da cidade. Até o final deste ano, aproximadamente 14 mil gavetas, onde os sepultamentos acontecem, serão criadas. Elas vão contar com uma tecnologia que purifica o ar e ajuda o meio ambiente. Todo o investimento é de responsabilidade das concessionárias que administram os cemitérios. Não sai nenhum valor da prefeitura. A prefeitura é um órgão fiscalizador e de controle. Na verdade, o investimento sai das concessionárias. Como cumprimento dos contratos de concessão, eles são obrigados, por força desse contrato, por força do decreto cemiterial, a fazer esse investimento. Oito mil dessas novas gavetas já foram entregues. Outros 30 mil nichos, que são os destinos dos restos mortais, deverão ser feitos até dezembro. No cemitério de Ricardo de Albuquerque, também na Zona Norte, um bloco de jazigos verticalizados já está liberado. Os demais devem ser disponibilizados até o final desta semana. Além das novas vagas, os cemitérios da capital vão passar por um projeto de paisagismo que vai transformar o ambiente. O objetivo é revitalizar esse espaço, trazendo mais dignidade, mais humanidade, mais acolhimento para a população. O governador Wilson Witzel assinou um decreto voltado ao setor metalúrgico hoje. Com a medida, 4 mil novos empregos diretos devem ser gerados, principalmente no sul fluminense. O decreto altera a lei do ICMS e amplia os incentivos fiscais para as empresas da cadeia do aço através de uma simplificação dos tributos para empreendimentos industriais em todo o estado. A mudança beneficia principalmente a cidade de Volta Redonda. Sete empresas já sinalizaram interesse em se instalar na cidade nos próximos meses. Há uma redução de carga tributária, assim como há uma simplificação da tributação do diferimento. Isso faz com que o imposto deixe de atrapalhar a atividade desse setor econômico. A assinatura do incentivo fiscal acontece um ano depois do projeto ter sido anunciado ainda no governo anterior. Quando sair do papel, o polo metal mecânico do sul fluminense deve gerar aproximadamente 4 mil empregos diretos. As empresas que querem se instalar no sul do estado, em sua maioria, compram aço da Companhia Siderúrgica Nacional e buscam a região pelo fato dela estar localizada entre Rio e São Paulo. Esse projeto nasceu de uma vontade desde 2017 com a empresa CSN e com as indústrias que agregam aço. Nasceu ali o polo metal mecânico e hoje é materializado através de um decreto de incentivos fiscais, que iguala a Rio de Janeiro e a todos os outros estados da federação, principalmente Minas Gerais, na competitividade do produto agregado. Um dos desafios pela frente é a capacitação da mão de obra local. Nesse sentido, Witzel propôs disponibilizar cursos nas FAETECs para atender a nova demanda. E nós vamos colocar os cursos de formação para que possam, quando forem contratar os empregados, já tenham a qualificação necessária. A Prefeitura atenta mais uma vez a autorização para reabrir a Avenida Niemeyer. A Procuradoria-Geral do município encaminhou uma manifestação ao Tribunal de Justiça, ressaltando a afirmação dos profissionais que dizem, abre aspas, considerando o avanço verificado nos trabalhos de contenção da via, os riscos de segurança geotécnica tendem a diminuição, fecha aspas. O pedido ao TJ é que seja autorizada a abertura da Avenida Niemeyer quando o tempo estiver seco, sem chuva. Fechada desde o dia 28 de maio, o novo julgamento que vai definir o futuro dessa via deve acontecer na primeira quinzena de novembro, quando o desembargador e relator do processo vai voltar de férias. E a gente fala agora, gente, sobre outro ponto da cidade, a linha 3 do VLT, que finalmente vai começar a operar. E quem tem todas as informações é a Emily Almeida, da Rádio Band News FM. Com a criação do grupo de trabalho entre a Prefeitura e a Concessionária do VLT Carioca, o prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta terça-feira que a linha 3 vai começar a operar a partir do dia 26 de outubro, aqui menos de duas semanas. A linha 3 está pronta desde dezembro do ano passado e liga o centro do Rio ao aeroporto Santos Dumont. Depois de uma intensa disputa judicial, a Prefeitura e a Concessionária devem estabelecer um acordo para ter um equilíbrio financeiro entre as duas partes. Um dos principais pontos é em relação à demanda de passageiros. Enquanto o contrato previa a circulação de 260 mil por dia, atualmente o número é de apenas 80 mil. A Prefeitura disse que não pode pagar pelos 160 mil restantes, o que teria um custo de cerca de 2 bilhões de reais até o fim do contrato em três anos. Esse número vai ser discutido nesse grupo, por isso também os ônibus vão parar de circular no centro do Rio, que também já era previsto em contrato. Crivella também assumiu que as tarifas do VLT Carioca podem sofrer reajustes, mas esse novo valor só vai ser discutido ao longo dos 10 meses, que é o prazo definido para o GT encontrar uma solução para os impasses. Eu vou te fazer uma pergunta agora, olha só. Imagina passar uma noite inteira no alto do Pão de Açúcar, um dos pontos mais bonitos aqui do Rio. Pois é, em novembro, quatro pessoas vão ter essa oportunidade única. E o quarto? Bom, eu te mostro o quarto agora. Ele é o centro das atenções dos visitantes, já foi cenário de filme de Hollywood e agora vai virar um quarto de hotel por apenas dois dias, 12 e 13 de novembro. Isso mesmo, com direito a ar-condicionado, televisão, espumantes, chocolates e uma vista de tirar o fôlego. Incrível! Como é que faz para concorrer? Onde é que eu assino? Calma, João. Para participar desse momento inesquecível, você terá que ter dedos rápidos para conseguir fazer a reserva e a experiência vai custar 200 reais à noite e ainda contar com outros mimos. O jantar vai ser um jantar super exclusivo também. Eles vão embarcar sozinhos para o Morro do Pão de Açúcar, no restaurante clássico, e lá eles vão fazer esse jantar sozinhos, podendo observar as estrelas, a lua, uma música, ambiente, depois eles descem e aqui vai ter um lounge para eles continuarem usufruindo do espaço. Mas essa experiência vai ser para poucos. Apenas quatro pessoas terão a oportunidade de estar dentro desses bondinhos. é que apenas dois hóspedes serão aceitos por cada noite. A promoção é de um site de viagens que costuma escolher cenários inusitados para transformar em hospedagem. O Bondinho tem 107 anos. A gente já é inovador por natureza. Ligar duas montanhas há 107 anos atrás, sobrevoando a cidade, já é algo extremamente inovador. E faz parte do nosso DNA estar sempre trazendo coisas novas, experiências diferentes para agregar. E quem se interessou, tem dois dias para conseguir ganhar essa loteria. Dia 29 de outubro, o site abre a reserva para o dia 12 de novembro. E no dia 30 de outubro, o site abre a reserva novamente para o dia 13 de novembro. Vai ser uma coisa bem incrível, uma experiência bem diferente. Boa sorte aos concorrentes. E depois do intervalo, o mistério terminou, hein, gente? Os amantes de culinária vão hoje conferir as novidades do MasterChef. E a gente tem uma reportagem especial aqui no Jornal do Rio. Não saia daí! Uma visita inusitada. Uma capivara com cerca de 40 quilos foi resgatada pela Guarda Municipal de Niterói após entrar em um condomínio em Itaipu, na região metropolitana. De acordo com os moradores, a casa estava vazia e a capivara chegou a nadar na piscina. O animal foi resgatado e levado para o canal de Cambuatá, ali na mesma região. E olha só, gente, acabou, hein? Acabou o mistério. Para os amantes da culinária, hoje tem estreia na tela da Band. Confira! Uma caixa misteriosa em pleno centro do rio, trazendo uma mensagem. É hoje a estreia de mais uma edição do MasterChef Brasil na tela da Band. É muito interessante porque a gente consegue ver um pouco de como que é feito, né? E para a gente que é estudante também vale a pena saber um pouco mais das técnicas e acaba ajudando. A nova temporada MasterChef Arrevanche vai reunir 20 ex-participantes. Aqueles que vacilaram nos fogões nas temporadas anteriores agora terão uma nova oportunidade. Serão 10 episódios desafiadores. Além dos ex-participantes que estão voltando nesta edição, o MasterChef 2019 traz mais novidades. Uma delas é que o público desta vez poderá estar presente nas gravações. Quem é fã mesmo do programa, sem dúvida gostaria de assistir ao vivo e, quem sabe, aprender algumas receitas. Chamou a atenção por causa da logo do MasterChef e eu vim correndo ver o que era. Um pouco conhecida para quem assiste o programa principalmente. Sim, adoro. Assisto sempre, todas as temporadas, desde a primeira até essa. Outra novidade desta edição será uma prova que vai durar 24 horas. Nela, participantes terão que produzir três tipos de pão. E isso vai depender do processo de fermentação natural do pão. Ainda haverá um capítulo onde os chefes terão que cozinhar na maior embarcação da Marinha Brasileira. Hoje, 15 para as 11 da noite, essas feras da cozinha te esperam para degustar de mais esta edição do MasterChef Brasil na tela da Band. A gente fica por aqui. O Jornal do Rio volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band com tudo sobre o desabamento do edifício Andréa, de sete andares em Fortaleza. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho